O que vocês acham do chá verde? Vocês consomem muito? Descubra por que o consumo excessivo de chá verde é perigoso para a saúde. Certamente você já ouviu falar dos benefícios do chá verde para a saúde, não é mesmo? O chá verde ficou conhecido em nossa cultura como um poderoso acelerador do metabolismo, mas a verdade é que ele possui vários benefícios para o nosso organismo em si. Produzido a partir das folhas da camélia cinência, uma erva de origem oriental, o chá verde é rico em cafeína, por isso ele é muito usado para acelerar o metabolismo e melhorar a função cerebral, aumentando os níveis de produtividade e energia. Ele também é bom para a saúde do coração, reduzindo os níveis de colesterol mau, o LDL, e ainda ajuda a regular os níveis de açúcar, ajudando muito na vida dos diabéticos, como se não bastasse, ele ainda contribui para a digestão e a manutenção de uma estrutura óssea forte. Porém, apesar desses benefícios, o chá verde pode ter algum efeito adverso no organismo. Pessoas com sensibilidade severa à cafeína podem sofrer com insônia, ansiedade, irritabilidade, náusea ou dores de estômago. Sabia disso? Aqueles que tomam aspirina devem ter mais atenção à quantidade de chá verde que consome, já que pode ocorrer problemas de coagulação das plaquetas. Segundo um jornal Medical News Today, quem toma o chá verde não deve ingerir outras bebidas estimulantes, como café, bebidas energéticas ou chá preto. Isso pode causar um aumento perigoso da pressão arterial e da frequência cardíaca. Isso vale também para os suplementos à base de chá verde. Se você sofre com algum desses problemas de saúde, converse com um médico antes de começar a tomar suplementos, até mesmo digerir uma simples infusão de erva. Gostou do vídeo? Se você gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais.